Abertura Diasa Regina dos Santos Valencia Cristina Brasquinhos do Maior Renato Propecial de Apesagem Vem! Coloca uma do homem Vem! Vem! Boa! 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 Atenção, Bruno Reinaldo, Ricardo Henrique, Bruno Reinaldo, Ricardo Henrique dos Santos, Carlos Diego, João Vitor Soares, com palestra de pesagem. Atenção, Bruno Reinaldo, Ricardo Henrique dos Santos, Bruno Reinaldo, Ricardo Henrique dos Santos,